Senhoras e senhores, respeitável público, se preparem porque hoje é dia de ciclo! A gente vai entrar! Uuuuh! Estamos animados! Vamos ver o que tem debaixo da lona azul do circo. Nesse pedaço, gente, você pode comprar uns aperitivos para beliscar enquanto assiste o espetáculo. Olha, tem churros, tem algodão doce, tem batata frita, mas você precisa ir no caixa. Tem que entrar na fila e comprar o seu ticket para aí sim trocar pelo lanchinho ou bebida que você quer. E aqui tem esse painel super legal do circo Estoril para fazer aquela foto de família. E do outro lado tem mais barraquinhas de cachorro quente, pipoca e refrigerante. E logo ali do lado tem banheiro, viu? O que você está comendo? Pipoca! Pipoca! Alice, você está animada? Para o circo? Para o circo? Eu estou super animada! O que você acha que vai ter aqui no circo hoje? Hum, palhaços, acrobatas e... Hum... Palhaços e acrobatas. Veremos! Você está animada para o circo, Rebeca? Não! Muito animada? Sim! E o que que você quer ver hoje? A pessoa... A pessoa... Andar na corda. A pessoa andar na corda. Ou as pessoas balançando na corda. Vamos ver. Vai ser muito legal! Ainda está vazio. Mais ou menos vazio. O pessoal ainda está entrando. Nós ficamos num lugar muito bom. Bem de frente para o palco. Ai, estou empolgada! A senhora eu estou empolgada. O pessoal está letrado de casas de Correio de Sônia. Muito obrigada! O pessoal está mandando uma corda. Vai começar? Atenção, tire suas fotos do nosso espetáculo sem o flash Para não atrapalhar os artistas E marque em suas redes sociais Hashtag Circo Estúdio Respeitado ao público E o nosso espetáculo começa assim Uau! Dançarinas? Bailarinas, filha! É o Homem-Aranha! Bailarinas, filha! Uhul! Olha! Gente, é o Homem-Aranha! Uau! Uau! Ele está andando de cabeça para baixo! Uau! 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 Nossa! Olha! Muito bom! Opa! Gente, chegou o palhaço! É hora de dar muita risada! O palhaço está soltando pum na plateia! Opa! Opa! Ele vai puxar a toalha! Aplausos! 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 Uau! Uau! Aplausos! Está grudando! Tá tudo grudado na mesa. Esse palhaço trapaceou. Gente, o nome desse número é tecido acrobático. E quem faz a acrobacia no tecido, a gente chama de acrobata. Lindo número. Agora, pela roupa que ela está usando, eu diria que vamos ter um número de mágica. É uma ilusionista. O que será que ela vai fazer? Gente, vai cortar a cabeça dela. Enfiou no pescoço dela, Alice. O que aconteceu com a cabeça dela? Gente, uau! Meu Deus! Como ela fez isso? Como ela fez isso? Olha, eu preciso confessar que eu acho o máximo quem consegue fazer malabarismo assim. Eu não consigo fazer isso nem com duas laranjas. Uau! Gente, ela está pendurada só pela cabeça. Nossa, ela está pendurada só pela cabeça. Gente, um artista que faz acrobacia, sim, tem que ter muita coragem e tem que treinar muito. Porque, olha, não tem nenhuma rede ali embaixo. Não tem nada para proteger caso eles caiam. É muita coragem. É muita coragem. É muita coragem. É muita coragem. Gente, é um Homem Bala. É um Homem Bala. Gente, ele disse que tem somente três Homens Bala no mundo. E um, a gente vai ver agora. Ai, gente, ele tá entrando no canhão. Ai, gente, é um Homem Bala. Fica olhando, fica olhando, fica olhando, Rebeca. Tudo pronto? Tudo ok? Pedimos ao público silêncio para a contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Agora temos o arqueiro. E ele vai tentar acertar aquele balão de gás de costas, gente. Sem olhar. A ajudante dele é muito corajosa. uchtada. E aí? É o Bumblebee! Será que ele vai se transformar? Uau! Uau! Temos mais tempo. Dá tchau para as crianças. Esse é o Globo da Morte! Gente, eu estava esperando, ansiosa para ver esse número. Eu acho incrível. Tem cinco motocicletas lá dentro. Gente, como eles conseguem cinco motocicletas girando sem bater uma na outra dentro daquele globo minúsculo. É muita loucura, mas é incrível de assistir. Olha, é demais! O narrador está dizendo que agora é a hora mais difícil. Porque conseguir parar um de cada vez sem acertar quem já está ali parado tem que ser muito bom. E eles conseguem! Uau! Gente, o espetáculo está chegando ao fim, mas valeu muito a pena. A última vez que eu tinha ido ao circo, eu era criança ainda. Mas foi a primeira vez no circo para as minhas filhas e também para o meu esposo. É, o Richard nunca tinha ido ao circo e foi super divertido. Todo mundo amou. É claro que você viu só um pouquinho. O espetáculo tem mais de uma hora. A gente deu muita risada com os palhaços. Gritou muito no Globo da Morte com o Homem-Aranha. Foi muito legal! Boa noite, Luciano. Primeiro, muito obrigada por dar um pouquinho do seu tempo para conversar comigo. Queria parabenizar, o espetáculo foi incrível. Eu estou me sentindo que nem criança de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre há quanto tempo vocês estão com esse espetáculo. Primeiramente agradecer também a sua presença aqui, que para a gente é muito importante que o público venha e você gostou do show. Esse é o nosso objetivo mesmo, todo mundo gostar de agradar adultos, crianças, idosos. Vamos falar que de 0 a 200 anos, esse é o nosso propósito mesmo. E olha só, esse espetáculo historial está há 15 anos no Brasil. Tem 15 anos que o circo veio e ele veio de Portugal e a gente foi montando esse espetáculo aqui. Tem um pouco de brasileiros, um pouco de estrangeiros e aí montou esse espetáculo. Então tem 15 anos que está rodando. Já fizemos o Nordeste, o Sul, já fizemos o Centro-Oeste, Mato Grosso. Vários estados do Brasil já fizemos com esse espetáculo. Legal. E o espetáculo tem vários momentos tensos. Eu queria saber se para o pessoal da equipe que está acostumado a fazer, às vezes duas apresentações por dia, ainda tem esses momentos em que fica todo mundo meio ansioso ou já é natural? Olha só, não, não é natural não. Os números de risco, a gente também tem muita atenção neles e também a gente fica igual ao público, para tudo dar certo, para não acontecer nenhuma falha. O Homem-Aranha, o rapaz que a gente chama de passeio aéreo, um número tradicional de circo que é de muitos anos, é muito perigoso. O Globo da Morte, tem a Menina do Tecido, então são números bem arriscados. E a gente, como vocês, o público, também ficamos tensos nesse número. O arqueiro, que é o número da flecha, perigoso a flecha pegar na parte, não até pegar nele no final. Então a gente também fica tenso igual vocês. Legal. E qual é a próxima parada? Agora vocês estão aqui em Campo Grande, acho que são as últimas semanas. E aí, para onde vocês vão agora? Olha, a gente assim, o circo histórico fica sabendo, a direção, porque né, a direção que há uma equipe que vai vendo a cidade. Eles estão estudando ainda várias cidades que possam receber o circo. E eu, para te falar particularmente, a gente não sabemos ainda, o circo não sabe, né, o pessoal não sabe. A direção pode até saber, mas a gente não sabe porque eles estão pesquisando, então não posso te falar isso. Mas a gente vai ficar aqui, creio que seja pelo Rio de Janeiro mesmo, pelo estado do Rio mesmo. Tá ótimo. Olha, muito obrigada mesmo, todo sucesso, porque vocês merecem. E olha só, inclusive aqui em Campo Grande, aqui no shopping, a gente está querendo que a nossa temporada termine dia 18. Está o nosso contrato aqui, isso eu sei, porque a direção passou isso. E a gente está querendo renovar. Estamos em negociação com o shopping para renovar mais tempo. Seria ótimo. É, porque o circo agora que ele fez um preço acessível, né, para todo mundo poder vir, porque no começo a gente faz um preço, né, mas e aqui decidimos fazer um preço mais baixo para que toda a população de Campo Grande possa vir, né, para estudiar a gente. E a cultura do circo, então a gente está tentando renovar com o shopping. E a gente até pede. Quem estiver gostando pode entrar na rede social do shopping e pedir para renovar com o Circo Estoril para a gente ficar mais uma temporadinha aqui ainda. É isso. Galera de Campo Grande, vamos pedir ao Parque Shopping, para o Circo Estoril ficar mais tempo. Muito obrigada. Valeu mesmo. Sucesso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui o seu comentário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.